Sabe rapaziada, voltamos aqui com o detonado Duke Nuke Time To Kill, beleza? Eu já ia falar Duke Nuke 3D, mas é assim mesmo. Eu vou detonar essa bagaça aqui toda. Primeiramente, galera, eu vou ensinar também um truquezinho. Conforme eu vou jogando, eu vou facilitando a minha vida também, né? Que eu não tenho só esse jogo pra zerar, né? Aperta Start, esquerda, direita, esquerda, direita, select, esquerda, direita, esquerda, direita, select, munição infinita, beleza? Isso não vai mudar a dificuldade do jogo, porque esse jogo tem muita munição. É um jogo que você não fica sem munição, então os haters podem chorar, beleza? Quem sabe fazer macete de cabeça sabe, chora mais. Tem um bichinho, sempre aparece um bichinho aqui. Vou tirar a bala. Tato, me acertou. Vou tirar uma palinha. Limphar. Aqui nós temos oxigênio, né? Nós estamos nadando. Então, temos uma barrinha ali, ó. Temos ali um contador ali, de 100 a 0. Se igual a 0, é C-A-Z. Vamos lá dar um pouquinho para sair dos projetos dele. Pronto, eliminamos. Vamos subir nosso caminho aí. Esse jogo tem muitas áreas secretas. Você também não vai acrescentar lá no jogo, não vai liberar, não faz nada de diferença. Só um pouquinho que tem área secreta. Se acrescentasse alguma coisa, melhorasse alguma coisa, o melhor não é tão diferente. Ele está fazendo um patrulhamento. Vai fazer um patrulhamento. Vai fazer um patrulhamento. Este é um patrulhamento. Vamos lá. Tchau. Outro vil. Mata ou merda? Azeita. Caralho! Virou lama lá. Opa! 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 Deixa eu mudar o problema! Opa! E aí E aí Gira. Quase tudo. Quase tudo, né? Só foi um infarte, mano. Vai jogar oxigênio aqui. Bora. Vou apresentar mais alguns. Muito barato. Tô metendo bala nisso. Tegraçado. Caralho, sofrendo. Ai, cara. Essa galera tava nele. Tegraçado. Vamos lá. Vamos lá. Quase me azedou. Tomei. Sai daí, porra. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caralho. Filha da mãe, eu não vi aquele otário ali, mano. Agora eu vou mandar ele pra outra dimensão, mano. De moral. Tchau. Tchau. Tchau, meu senhor. Lixo. Agora eu achei um medbag agora. Vou botar essa cara. Tentar sair soltar ele. Opa. Atomic health. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tentar sair soltar ali. E esse tipo de batalha. Vamos lá, mano. E aí O que é zedado? Nossa! Tá bom pra eles, hein? Tem uma área secreta. Toda vez que tiver essa pedra aqui tem uma área secreta. Nossa! Não é tão secreta assim não, mas... Mas é o que, né? Os teróis aqui, ó. Ah, yeah! Vai acertar, mete a cara! Aita! Vai! Aqui uma pedra. Os cristais. Temos que recolher três cristais desse aqui. Certo? Uh! Uh! Tchau! 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 Um monte de leve. Olha a parte que, tipo, a sai secreta é tudo que está aqui, mano. Não quero procurar não, mano. Quero fazer. Mas não é possível. Passar não é possível. Desce, fi. Ele não passou por aqui, né? Esse aqui é um clássico do Bichete. É um muito bom. Ele é um monstro, o jogo é um monstro. Esse aqui é um monstro. Não poderia faltar. Tem muita arma esparada. É o que eu falei, cara. Tem muita arma esparada nesse jogo. Não tem RPG aqui, ó. Tem o Gatling ali. Mas é para eu procurar as armas do jogo. Eu estou muito de RPG. Não sei se tem mais uma, né? Não poderia entrar até por aqui, mas eu teria que entrar pela porta principal. Porra, esse jetpack aqui, mano, é muito foda, velho. Não, não tem certeza muito bom. Tem mais uma Gatling ali. Caralho! O que aconteceu? Miserou, velho. Apesar que eu não estou com munição infinita. Por isso que eu estava, velho. Não estou, ó. Munição infinita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Select, esquerda, direita, esquerda, direita. Select. Aula ao vivo. Ao vivo não que eu estou gravando, né? Vocês entenderam o que é isso? Completar o inventário. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes R1. Cinco vezes L2. Beleza? Tô dando aula aqui, pô. We have ignition. Um, dois. Tchau. Come on. Come on. Tinha lá em cima. Aqui, ó. Aquele símbolo ali, galera. Double Duke. Double Duke, né? Tinha que estar duplo dando. Ah, yeah. Cavalho. Tchau. Tinha uma bala. Tem mais ainda, não acabou não. O velho. Galera, olha aquilo lá, mano. A zebra não pôr, por que comer são lampas, né? LVA, ovelha. Acho que é ovelha, né? Ih,不會. Deixa quieto, deixa rolar. Deixa eu me divertir. خ Ha,ενas, prostrando. SEDUK KICK UP MY JAZZ Azedei 3 mano, azedei 3 no beco Que nem um capitão nascimento Olha que fala pazeiro, não tem pena não piz Exploro no aço pazeiro Munição, como é que tem munição pra caramba a arma Essa arma aqui é essa aqui ó É a... caramba é a... Búfalo combate Essa aqui ó, cruzball Uma espécie de arma Aqui tem uma da joia Tão difícil de coletar Três joias dessas, tá vendo? São joias da família ó Tá vendo? Family Jevils Jevils? Sei lá Joias da família Two down, one to go Nossa... Cadê a nossa chave daqui? Nem sei se o velho me ó Hum, esqueci a chave mano O que acontece é que tem de voltar aqui para o centro, aqui tem uma bala secreta, só prestar atenção na parede galera, na parede tem umas passagens secretas, aqui ó, achei. A gente acabou de fazer essa criança. Haha, azedeu um monte ali vi. Azedeu um monte ali vi. Filho da mãe vi. Filho da mãe vi. Todos verão. Cês viram? Vamos de puta, Ang. Os carinha ali ó. Tô até meando a aninha deles. Vamos lá, selected uma batinha. Vou encerrar com eles, mano. Deixa eles espertos. Correiro? Correiro não, mané. Que filha da mãe, velho? Você tenta jogar pro cantinho ali, ó. Sabe porquê que eu na parede morreu? O cara já deu um. Vou tomar de 12 mil bate agora. Peguei de assalto, mano. Porra, que foda, mano. Os picos flamem. Dura meleca, velho. Que bom que isso daqui eu sou um foda, velho. Tem um peixe aí, dois peitinhos, mano. Eu acho que tá aqui, dois peitinhos aqui. Eu espero que as minhas mãos não tenham fras. Tem mais munição, olha, nesse peito também. Tem mais atenção por causa do sangue que tá aqui, ó. Tem mais peito cheio. Tem munição pra ir peixe aqui também, ó. Tem que ter acesso a mais uma área secreta. Uma secreta não. Tipo, passar é secreta. Uma área secreta. É isso aí... Beleza, dá um feixe já tá aqui agora. Tchau... Telчит... Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu tô sem ângulo pra quebrar ele, irmão. O certo é subir, mas eu vou subir não, eu vou quebrar aqui em cima. Acendei ele, ó. Ele vai ter o cérebro, não? Ah, aí sim. Hum, cara de bom. Reminds-me-me-of-me. O que é, mané? O que é, mané? Aba essa porra aí, velho. Hum, é bom ser rei. Agora temos a menina dançando na cama aí, ó. Vou falar com ela aqui. Oh, Duke. E essa aqui seria a terceira joia, dando acesso a... Eu sou praticamente um jeweler agora. É acesso a... É acesso lá... Ao portão que abre o portal, né? O portão que abre o portal. Pode ser, bota. Cala, tipo, né? Acho que tá lá. Ah, e é pra... Se eu não tivesse um jetpack aqui, ó. Essa parada que eu tinha aqui, boa. Eu ia ter que subir nessas correntes aí, ó. Eu saco subir nessas correntes, né? Só que eu só aprendi a voar, né? Mas eu tô pronto. Ok, enough with the hanging around. Essa é a missão. Então, agora, olha. Mais um quarto aqui. Vamos descer aqui, mas antes eu vou aqui mexer aqui, não. Aqui, se vocês prestarem atenção, mané, parece uma figura de um guerreiro, ó. Tá vendo? Aqui, como se fosse o abdômen da armadura, o peitoral. E aqui, em cima, o capacete. Eu sempre falei isso com a galera. Galera, ah, não. Mas eu consegui essas imagens. Entendeu? 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 No final, eu tenho esse... Último lugar. Entendeu? Entendeu? É, estou tendo que colar a voa do lugar. A gente tem que tentar procurar uma trompedeira Deixa eu me deduzir Para tomar uma armadilha E aqui? Seria aqui? Seria a esquina ou não? Aqui a direita Opa! Acho que está lá embaixo E3 A ZD1? Pelo menos um já era É bom que essa parada quica Se você souber dar de letra Assim ó Ele vai quicando, vai quicando e encosta no pé Sim, mano Vamos dar um aqui para você ver como é que ele quica Ó Ó, não Cê tem mais algum lugar, mano Cê tem mais algum lugar, mano Cadê, mano? Cadê, mano? Os caras Opa Tá lá embaixo Vou botar para a ZD1 mais um aqui rapidão Opa 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 Tchau. Virou merda. Vamos descer agora. Desceu invisível. Simulo deixa invisível. Invisível os caras não vê então. Vamos tentar enxergar a zeta bonitinha. Tem isso aqui. Vou botar as três joias aqui. Portão aqui. Uma área secreta aqui. Acho que era aqui. Tinha uma ponta secreta porque entrava na área secreta. Tchau. 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 Tchau.